bom galera é só esse maribondo aqui ó maribondo enorme é conhecido como maribondo de carne é um dos maribondo que tem a picada mais dolorida aí que eu já vi é sai sangue que depois da picada dele sai muito sangue dói muito dá até febre até febre aí pessoal dor de cabeça e febre estão aqui tentando comer um pedaço de isca que eu tô pescando aqui ó eu tô pescando e acabou saindo aqui um pedaço de isca da minha sacola e eles estão aqui devorando são devorando aqui pra de isca tem quatro aqui quatro tentando comer aqui ó observe que são maribondo carnívoros ele se alimenta de peixe de carnes aí ó eu tô aqui próximo porque esse maribondo quando está longe de sua casa não ataca ele só ataca estiver próximo sua casa porque ele vai defender sua casa nesse caso que eles estão fora da sua casa e não está atacando entendeu tem uma que na folha aqui ó que na folha o povo mas tá aqui ficou dois aqui ficou dois ainda e eles ficaram aqui meio tímido porque eu tô filmando aqui ficaram tímidos aqui voou dois mas ficou dois aqui ainda e serve que o maribondo enorme tem aí uns três centímetros aí de de um rabo a cabeça e um amarelo com um rabo preto com as lojas amarelas suas amarelo e aqui nossa região conhecemos como maribondo de carne porque ele se alimenta basicamente de carne aí ó e é comum de ver se é bom nem pedaço de carnes aí de boa e de qualquer tipo de carne esse bicho como e agora eu tô vendo aqui comendo um peixe também não só carne como também peixe aí uma carne branca ele ele gosta muito e tem uma que sobrevoando aqui ó saber voando aqui ó é mas aqui ficou dois dois são mais famintos eu tô tentando devorar aqui pedaço de peixe que eu acabei usando como isso que eu dessa cola tem um aqui sobrevoando é bom pessoal o vídeo foi seu espero que vocês tenham gostado se gostou de um like compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para você ficar por dentro de novos vídeos vocês ativa as notificações entendeu que você vai ser o primeiro assistir o vídeo quando eu postava de armadilhas animais acampamentos frutas entre outros até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí